Isso daqui, vou até compartilhar já na tela, que a gente tá fazendo, chama-se Onboarding. Onboarding significa bem-vindo a bordo, tá? Isso se chama integração, isso é muito comum na indústria. Pra acessar o clube, a regra é uma só, é no site da Borelli Academy, ele é o nosso portal, então tudo acontece por lá. Eu te passei o link aí no bate-papo, mas eu quero que você primeiro veja eu fazendo, pra depois você reproduzir, tá? Entrou no site da Borelli Academy, por regra, a área do cliente fica na barra inferior, tá? Mas eu vou mostrar aqui pra acessar. E aí ficou verdinho e entrou. Até aqui tudo bem, né? Como funcionam os módulos? Então, sempre essa imagenzinha aqui, aí o nome, né? Manual do usuário, então esse é o primeiro módulo. Mas se você ficou com dúvida nesta aula, você tem que registrar a dúvida nesta aula. Não é pra ir pra próxima e registrar a dúvida da anterior na próxima, porque daí você pira o cabeção do tutor. Então, essa é a primeira ação. E a segunda, Sueli? Concluir a tarefa. Acessar, estudar, dar baixo, tirar dúvida e caizem. Caizem, caizem, caizem. Caizem. Eu fiz umas anotações aqui do principal, mais enxutinho, pra que quando eu tivesse dúvida, eu já buscasse o quê? O site é o portal. Aproveitando, só pra mostrar o que tem mais no site, tá? Porque aqui o site, ele tá riquíssimo. Demorou seis meses pra esse site ficar pronto. Eu tava olhando isso, que eu tô assim, gente, tem... Eu posso entrar direto na aula, mas eu gostei de navegar pelo site. Isso. Eu vou te mostrar o que tem no site, porque o site é a Boreli Academy online. Passando pra falar, o quanto o on-board me ajudou no ingresso do Clube 360. É muito melhor quando você já entra com a ferramenta, pra mim, que tinha limitação com tecnologia, de seguir o passo a passo. E o on-board, ele evita até que você procrastine, que você fique deixando pra depois. É muito explicativo, é muito... Te mostra que o clube é muito intuitivo. Eu achei muito produtivo e muito válido a ideia do on-board. Se eu tivesse que colocar hoje, entrando com ou sem, eu votaria pra entrar com o on-board.